AEDW, avisa pra concorrência, coloca o capacete, negui que lá vem pedrada, danado Azul marinho, taco do mar, igual o busco do paisano, é cogitar Igual os olhos dessa novinha, que quer me amarra, igual os olhos dessa novinha, novinha Pisando fufu, vão de jorda, vale usar as corda, então no toque do corolla Quem vai é o pasão, a bandida me vê, recorda do tempo da infância Enquanto eu passava a perna e me dava atenção Eu jupasse abaixo o vrido, tacando fogo na braba, engota com fogo na vinha, escutando um som E a bandida me vê, se ataca, quer dar pro quebrada, mas nós aqui é bandido bom e nunca é ilusão Mas, interessante, interesseira, avisando minha carteira e o meu carrão Nem perguntar se sou solteiro, nem sei se ela é solteira Calma gato, sou casado, então pega a visão Azul marinho, taco do mar, igual o busco do paisano, é cogitar Igual os olhos dessa novinha, que quer me amarra, igual os olhos dessa novinha, novinha Pisando o fofo eu vou de joda, vai, usa as corda, então no toque do corolla Quem vai é o pasão, a bandida me vê, recorda do tempo da infância Enquanto eu passava a perna e me dava atenção Eu ju passo e abaixo o frio do tacando fogo na braba, engota com fogo na vinha, escutando um som E a bandida me vê, se ataca, quer dar pro quebrada, mas nós aqui é bandido bom e nunca é ilusão Mas, interessante, interesseira, avisando minha carteira e o meu carrão Nem perguntar se sou solteiro, nem sei se ela é solteira Calma gato, eu sou casado, então pega a visão Azul marinho, tacu do mar, igual o pulso do paisano, é cogitar Igual os olhos dessa novinha, que quer me amarra, igual os olhos dessa novinha, novinha Eu sou casado, eu sou casado, eu sou casado, eu sou casado Transcrição e Legendas Pedro Negri